Os segredos que foram encontrados no local em que a humanidade começou e também os segredos mais sinistros do Vaticano, ou mesmo os maiores mistérios que você nunca soube sobre Jesus, mas que estavam escondidos na Bíblia o tempo todo. Vamos iniciar de acordo com a narrativa bíblica do Jardim do Éden, onde a história da humanidade começa. Antes mesmo da existência dos textos literários bíblicos, as histórias orais estavam repletas de mitos da criação. Esses mitos foram transmitidos de geração em geração, especialmente nas civilizações mesopotâmicas, como os sumérios e acadianos da Babilônia do terceiro milênio e o povo de Canaã no segundo milênio. Todos esses mitos compartilham a origem da humanidade e apontam para a dualidade entre a luz e a escuridão, o bem e o mal, como forças opostas que formam a vida. O Jardim do Éden aparece como um local sagrado ou paraíso terrestre em diversas formas nessas narrativas pré-bíblicas. Na narrativa bíblica, o Jardim do Éden é descrito como um lugar onde o rio flui para regalo, e a partir dali se divide em quatro braços, Bison, que circunda a terra de Avilá, onde há ouro, Gion, que circunda a terra de Cush, Tigre, que flui a leste da Assíria, e o Eufrates. Deus criou o homem, Adão, e o colocou no Jardim do Éden para que ele o cultivasse e cuidasse. Este Jardim do Éden é frequentemente considerado o paraíso terrestre bíblico, um local abundante em comida, água e beleza. Primeiro Deus criou Adão e mais tarde Eva a partir da costela de Adão. No centro deste jardim, encontramos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda árvore era proibida para Adão e Eva, mas uma serpente seduziu Eva e a convenceu a provar seu fruto, afirmando que não morreriam, mas que seus olhos se abririam, tornando-os como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva sucumbiu à tentação e deu o fruto a Adão, levando-os ao pecado. Conscientes de sua nudez, eles se cobriram com folhas de figueira. Deus, sabendo que eles haviam comido da árvore proibida, os expulsou do Jardim do Éden. A Cidade do Vaticano – Uma Estatística Surpreendente Entre as curiosidades que a Cidade do Vaticano reserva aos visitantes, uma estatística surpreendente é frequentemente omitida. Este pequeno enclave abriga uma das taxas de criminalidade per capita mais altas do mundo. Surpreendentemente, estatísticas apontam de 1 a 1,5 crimes por ano por pessoa na Cidade do Vaticano. No entanto, essa estatística não deve alarmar os visitantes. A Cidade do Vaticano é o menor país do mundo, tanto em tamanho quanto em população, abrigando cerca de mil residentes, na maioria freiras e padres. Os crimes não são cometidos por eles, mas sim pelos 18 milhões de turistas que visitam anualmente. Embora a maioria dos turistas seja pacífica, A pequena porcentagem de infratores, incluindo carteiristas e ladrões de lojas, contribui para essa estatística incomum. No contexto europeu, a Cidade do Vaticano, com sua alta taxa de criminalidade, é uma exceção notável. Portanto, ao visitar esse centro de peregrinação religiosa e cultura, lembre-se de que, apesar da estatística incomum, a maioria dos visitantes desfruta de sua estadia sem problemas. A busca pela verdadeira localização do Éden tem gerado inúmeras teorias ao longo do tempo. A pergunta sobre a existência do Éden e sua possível localização desafia estudiosos e requer uma investigação aprofundada, envolvendo geografia e cosmografia do Antigo Oriente. Diversas teorias têm sido propostas ao longo dos anos, situando o Jardim do Éden em lugares tão diversos quanto o Irã, Turquia, Mongólia, Jerusalém, América do Sul e até mesmo o Condado de Jackson, Missouri. No entanto, todas essas teorias apresentam lacunas que dificultam uma especificação precisa. Ainda assim, existem referências que podem ser exploradas para construir uma base sólida, fundamentada em argumentos linguísticos e geográficos, que são frequentemente respaldados por pesquisas acadêmicas. Um dos principais pontos de partida são as descrições bíblicas dos quatro rios da Mesopotâmia, o Eufrates, o Tigre, o Pison e o Gion. Enquanto os dois primeiros são amplamente conhecidos, a localização exata do Pison e do Gion permanece em debate, abrindo espaço para diferentes interpretações e teorias. A aparência física de Jesus é um mistério, pois temos poucas informações sobre como ele realmente era. Isaías 53, 2 profetiza que ele não tinha uma aparência especial, descrevendo-o como uma tenra-planta e sem formosura. Quando Judas traiu Jesus, foi necessário um beijo para identificá-lo às autoridades, sugerindo que ele não se destacava visualmente. Após sua ressurreição, Maria Madalena inicialmente o confundiu com o jardineiro, demonstrando que sua aparência não era imediatamente reconhecível. Ela só percebeu que era Jesus quando ele falou com ela. Embora seja natural desejar uma descrição detalhada de sua aparência, os autores do Novo Testamento que conviveram com Jesus por três anos, como Pedro, João, Tiago e Judas, não oferecem detalhes físicos específicos. Isso sugere que sua ênfase estava nas mensagens e ensinamentos de Jesus, não em sua aparência externa. Portanto, a aparência física de Jesus permanece um mistério e sua importância reside em sua mensagem espiritual e ensinamentos, não em sua aparência exterior. Livros desaparecidos da Bíblia No ano de 1684, o Vaticano fez desaparecer 14 livros da Bíblia sem fornecer até hoje uma explicação clara para tal ação, mantendo a decisão oculta da população. Originalmente, a Bíblia continha 80 livros quando foi traduzida do latim para o inglês em 1611. Entretanto, nos dias de hoje, apenas 66 livros compõem a Bíblia. Os livros que se perderam são conhecidos como Apócrifos, cujo significado em grego é escondido. Esses textos excluídos incluem obras como Esdras, Tobias, Judite, A Sabedoria de Salomão, Os Cânticos dos Três Santos Filhos, Bel e o Dragão, Macabeus e a Oração por Manassés. Outro detalhe curioso é que o nome de Jesus costumava ser escrito como Iesus, antes da remoção desses 14 livros, levando a uma mudança na pronúncia e ortografia. As razões por trás dessa misteriosa remoção ainda são objeto de debate. Algumas teorias sugerem que o conteúdo dos livros não se alinhava com as doutrinas da Igreja Católica Romana, enquanto outros argumentam que a exclusão visava simplificar e encurtar a Bíblia para torná-la mais acessível. Contudo, as verdadeiras motivações permanecem obscuras e nenhum dos livros em questão parece conter informações particularmente prejudiciais ou segredos. Assim, a decisão da Igreja Católica de retirá-los parece destinada a moldar a palavra de Deus de acordo com os seus próprios critérios, deixando a questão envolta em mistério. Uma das associações intrigantes relacionadas a Jerusalém e o Jardim do Éden envolve a hipótese de que o Jardim do Éden foi identificado como o Jardim de Deus em Jerusalém. Nessa narrativa mítica, as águas de uma fonte primordial fluem para a Terra, criando um rio que irriga o jardim antes de se dividir em quatro rios que fluem através do paraíso. Um desses rios é conhecido como Jihon. Além disso, alguns estudiosos destacam a identificação do Jardim do Éden com o Templo de Gavé em Jerusalém, fazendo referência ao Salmo 36, versículo 9 e 10, que descreve como as pessoas se deleitam com a comida deliciosa da casa de Deus e bebem dos abundantes fluxos proporcionados por ele. Isso é simbolizado pela fonte de vida e pela luz divina que emana desse local sagrado. Essas conexões entre Jerusalém e o Jardim do Éden acrescentam uma camada fascinante à interpretação mitológica e religiosa dessas histórias antigas. Lucas nos proporciona uma visão única da adolescência de Jesus durante a viagem de retorno da Páscoa a Jerusalém. José e Maria se separam de Jesus, entrando em pânico quando percebem que ele estava desaparecido. Por três angustiantes dias, eles o procuraram incansavelmente. Quando finalmente o encontraram, algo extraordinário aconteceu. Jesus não demonstrou desconforto ou inquietação que um jovem normal sentiria nessa situação. Em vez disso, ele estava no pátio do templo, envolvido em profunda discussão com os professores. Sua inteligência, compreensão e respostas surpreenderam a todos os presentes, deixando uma forte impressão. Maria, cheia de ansiedade, perguntou a Jesus por que ele os havia deixado tão preocupados, ao que ele respondeu de maneira intrigante. Ele perguntou por que eles o procuraram, acrescentando que eles deveriam saber que ele estava na casa de seu pai. Essa revelação sutil demonstrou a profunda compreensão de Jesus de sua missão e ligação com Deus. Assim, esse episódio na vida de Jesus não apenas revelou sua excepcional sabedoria desde terra a idade, mas também lançou as bases para sua identidade e propósitos divinos. A influência alienígena é um tema de uma história que envolve o professor russo, Genick Ludwig, que, alegadamente, teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano na década de 1920, onde encontrou informações perturbadoras. Vale ressaltar que essa história nunca foi confirmada de forma conclusiva e permanece cercada de incertezas. A narrativa sugere que Ludwig foi autorizado a explorar os arquivos que continham mais de 85 quilômetros distantes e 35 mil volumes de catálogos abrangendo mais de 12 séculos de história europeia. Enquanto examinava os documentos, ele se deparou com relatos que apontavam para a influência alienígena em civilizações antigas, desde os egípcios até os maias. Além disso, Ludwig alegou ter encontrado registros históricos de armas e tipo nuclear sendo utilizadas na Antiguidade. No entanto, Ludwig nunca conseguiu levar os documentos para fora do Vaticano, o que levanta suspeitas sobre a veracidade de sua história, já que ninguém além dele afirmou ter visto esses documentos. A ideia de alienígenas influenciando as sociedades antigas e auxiliando em seu progresso se encaixa dentro da evolução conhecida das civilizações. Por exemplo, os sumérios no quarto milênio antes de Cristo passaram de caçadores primitivos para a construção de estruturas complexas, criação de sistemas de escrita e estabelecimento de sistemas de irrigação. Alguns sugerem que essa evolução pode ter sido impulsionada por influência alienígena. No entanto, a história também levanta a possibilidade de que Ludwig tenha criado uma farsa. A questão permanece em aberto e a história continua sendo uma das muitas teorias intrigantes sobre a história da humanidade. Os segredos do Éden são multifacetados e suas representações variam, mas como esses elementos se refletem na Bíblia? Tradicionalmente, no Ocidente, os querubins eram retratados como bebês ou anjinhos rochunchudos, mas essas interpretações surgiram posteriormente em relação às antigas ideias bíblicas. Na antiga tradição do Oriente Próximo, os querubins eram criaturas compostas, assemelhando-se às esfinges que serviam como acompanhantes divinos e guardiões de limites sagrados. Com frequência, eles eram esculpidos nas portas e paredes dos templos. Esses querubins desempenharam um papel crucial como guardiões das portas do Éden, sendo eles que impediram Adão e Eva de retornar ao paraíso depois de serem expulsos do jardim, conforme narrado nos escritos acadêmicos. Assim, os segredos do Éden se desdobram de maneira diversificada, desde a iconografia dos querubins até o simbolismo que envolve a barreira entre o homem e o paraíso perdido. O anticristo e o reverendo Gabriel Amorff, em 2010, contavam com 85 anos de idade. O reverendo, renomado exorcista-chefe do Vaticano, acumulou um histórico de mais de 70 mil casos de possessões demoníacas ao longo de sua carreira. Sua atuação ocorreu em um modesto escritório do terceiro andar da cidade do Vaticano, onde desempenhou o papel de exorcista por um quarto de século. Em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o reverendo defendeu seu trabalho e abertamente expressou sua crença de que o diabo é um espírito do mal puro e invencível. Segundo suas palavras, o diabo é capaz de falar diversas línguas, transformar-se à vontade e ocultar-se quando necessário. O fato de o Vaticano ter registrado mais de 70 mil exorcismos já é surpreendente por si só. No entanto, o reverendo também compartilhou eventos perturbadores, como um suposto ataque do diabo em 1981, quando o maligno teria tentado infiltrar-se no Vaticano e atacar o Papa João Paulo II. Em 2008, o diabo teria retornado ao Vaticano e supostamente possuído uma mulher suíço-italiana chamada Susana Maiolo. Em duas ocasiões, na véspera de Natal, ela teria tentado atacar o Papa Bento XVI, sendo impedida pela pontífice a guarda suíça. Embora seja altamente provável que Susana estivesse sofrendo de algum distúrbio mental, o reverendo Amorph acreditava que ela era uma serva do diabo. Gabriel Amorph faleceu em 2016 deixando para trás um legado intrigante de paranoia relacionada a possessões demoníacas no Vaticano. A questão sobre a genuidade desses episódios permanece em aberto e é objeto de controvérsia. Acredita-se que o livro de Gênesis tenha sido escrito durante a segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo. Quem o escreveu pode ter se inspirado nos antigos jardins assírios, que eram construídos pelos reis para exibir seu poder sobre a natureza. Um relato semelhante pode ser encontrado no livro de Ezequiel, que narra a história de um rei que ambiciou ser como Deus e, como resultado, foi expulso do Jardim do Éden. Essa conexão entre o Éden e os Jardins Reais assírios sugere que talvez o Éden tenha sido um verdadeiro jardim, criado por um rei como uma forma de honrar seu Deus e demonstrar seu domínio sobre a natureza. Portanto, a narrativa de Gênesis pode ter incorporado elementos da cultura e história da época, usando o Jardim do Éden como um símbolo de poder e devoção real. Os Três Segredos de Fátima revelam uma faceta mística do Vaticano. Uma organização muitas vezes percebida como meramente religiosa, mas que guarda mistérios proféticos. Esses segredos que os líderes do Vaticano prefeririam manter ocultos têm raízes em uma profecia proferida em 13 de maio de 1917. Nesse dia, a Virgem Maria apareceu a três jovens pastores portuguesas em seis ocasiões distintas entre maio e outubro. Durante essas visitas, ela compartilhou com as crianças três segredos proféticos, todos revelando visões apocalípticas do fim do mundo. Dada a crença do Vaticano em estar sob constante ataque demoníaco, essas profecias são levadas muito a sério. Lúcia Santos tornou-se a porta-voz das crianças e, em 1941, finalmente revelou duas das profecias ao Vaticano. O bispo de Leiria pediu-lhe, em 1943, que divulgasse o terceiro segredo, mas Lúcia inicialmente recusou alegando que Deus ainda não estava pronto para sua revelação. No entanto, sob pressão do bispo, Lúcia escreveu o terceiro segredo e o selou em um envelope com instruções para que só fosse aberto em 1960. O primeiro segredo revelado posteriormente por Lúcia descreve uma visão terrível do inferno, sendo o seu conteúdo gráfico e aterrorizante. O segundo segredo relacionava-se à Primeira e Segundas Guerras Mundiais, prevendo que, se os homens continuassem a ofender a Deus, outra guerra aconteceria após a Primeira Guerra Mundial, o que se concretizou. Contudo, o terceiro segredo permanece altamente controverso. Ele incluiu uma descrição vivida da perseguição aos cristãos nos séculos 20 e 21, além de uma visão apocalíptica. No entanto, há céticos que acreditam que o Vaticano não divulgou integralmente o conteúdo revelado por Lúcia, mantendo-o em segredo e, possivelmente, alterando-o para atender às expectativas públicas. A verdade por trás desse terceiro segredo continua envolta em mistério. A Montanha Sagrada não é mencionada explicitamente em Gênesis, mas é na visão descrita no livro de Ezequiel que encontramos um rei que percorre um monte sagrado de Deus no Éden. Nessa visão, a descrição do céu compartilha uma linguagem religiosa semelhante à usada para descrever os templos, com adornos de joias e pedras de fogo sobre as quais os reis caminham. Na tradição judaica, a Montanha Sagrada de Deus é identificada com o Monte Sião, localizado em Jerusalém. Essa conexão pode nos indicar uma possível localização real do Éden, sugerindo que o Éden poderia estar mais próximo do que imaginamos. Talvez em Jerusalém, na forma do Monte Sião, isso lança uma nova luz sobre a interpretação da história do Éden, vinculando-a à geografia sagrada da cidade e à conexão entre a humanidade e Deus. Em 2007, o enigmático objeto voador não identificado, um OVNI, surgiu nos céus sobre a cidade do Vaticano, criando um mistério intrigante. Esse objeto era descrito como um disco prateado que emitia um brilho laranja e muitos o observaram, pairando-o acima da majestosa Basílica de São Pedro, em plena luz do dia. A presença desse OVNI foi fotografada e testemunhada por diversas pessoas, mas logo após sua aparição, todas as menções ao evento desapareceram abruptamente, retirando-o da consciência coletiva. A rápida evanescência do fenômeno não altera a realidade de que ele ocorreu. Algo incomum e misterioso permaneceu nos céus do Vaticano por vários minutos em 2007, e o enigma permanece em torno de sua origem e propósito. Algumas teorias sugerem que, se considerarmos a hipótese de que o objeto era uma nave alienígena, poderia indicar que o Vaticano já tinha conhecimento da existência de seres extraterrestres há séculos. Uma conjectura é que essa suposta nave alienígena pode ter deixado um representante para se encontrar com o Papa, levantando até a possibilidade de que o próprio Papa poderia ter alguma ligação com seres extraterrestres. No entanto, é importante destacar que essas são meras especulações. O evento nos céus da cidade do Vaticano permanece como um enigma não resolvido, e as teorias sobre sua natureza variam amplamente. A verdadeira origem e significado do OVNI continua a ser um mistério intrigante. Qualquer que seja a explicação, esse acontecimento nos lembra de que há muito sobre o universo que ainda não entendemos. Suas teorias sobre esse evento em comum são bem-vindas nos comentários. Não se esqueça de se inscrever antes de encerrar o vídeo. No livro de Gênesis, retrata Adão como o primeiro homem, mas o livro de Ezequiel apresenta um relato de um rei que conseguiu adentrar o Jardim do Éden devido ao seu status, porém foi expulso por sua tentativa de se igualar a Deus. Nas civilizações do Oriente Próximo, os reis eram responsáveis por construir e manter jardins sagrados, e não havia uma separação clara entre a esfera religiosa e política. Os reis desempenhavam o papel de intermediários entre o humano e o divino. Parece que a narrativa de Gênesis incorporou elementos das tradições religiosas associadas à realeza. Adam talvez simbolizava o arquétipo do rei na história, com seu papel no Éden refletindo a relação entre os reis e as divindades, bem como sua autoridade sobre os aspectos sagrados e terrenos da sociedade. Essa conexão entre Adão e a realeza realça a complexidade e as camadas simbólicas presentes na história. Existe uma hipotética evidência escrita que sugere um lado pouco conhecido da vida de Jesus Cristo. O manuscrito do século VI, traduzido do grego para o antigo siríaco, que insinua que ele se casou com Maria Madalena e teve filhos, conhecido como o Último Evangelho. Esse manuscrito descreve um período da vida adulta de Jesus que não é discutido na Bíblia. Entre seu nascimento e morte, afirma que ele teve um relacionamento romântico com Maria Madalena, incluindo a paternidade de alguns filhos. Essa revelação é altamente controversa por várias razões. Primeiramente, a autenticidade do manuscrito é questionável, uma vez que sua origem e data exata de criação são incertas, apesar de ter sido encontrado na Biblioteca Britânica. Além disso, o manuscrito retrata Maria Madalena como a filha de Deus e uma redentora da humanidade, uma posição que desafia a visão tradicional da Igreja Católica sobre Maria Madalena. Muitos historiadores sugerem que Jesus poderia ter levado um estilo de vida mais humano do que o retratado pelo Vaticano, sugerindo uma desconexão entre a doutrina oficial da Igreja e a realidade da vida de Jesus. Essa potencial discrepância alimenta o debate sobre o significado do manuscrito e sua influência na compreensão de Jesus Cristo e da história cristã. No entanto, a verdade sobre a vida de Jesus permanece um enigma, e a interpretação desse manuscrito continua sendo objeto de especulação e controvérsia. O diabo não é mencionado na versão de Gênesis. Na história, uma serpente sugere a Eva que ela coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, interpretações posteriores associam essa serpente a Satanás. É importante notar que as cobras nem sempre foram retratadas como malévolas nos tempos antigos. Na antiguidade, as cobras eram vistas como criaturas que desafiavam a morte e guardavam os segredos da vida e da morte. Moisés, por exemplo, possuía uma vara que podia se transformar em uma cobra ao seu comando. E Deus até instruiu Moisés a criar uma estátua sagrada de uma serpente que tinha o poder de curar as pessoas que eram mordidas por cobras venenosas. Portanto, a relação entre a serpente no Éden e o diabo é uma interpretação posterior e as cobras tinham um significado diverso e complexo na antiguidade, incluindo associações com o poder de cura e a sabedoria. O Vaticano frequentemente obtém lucros de empreendimentos que não estão alinhados com suas crenças. Apesar de ser uma instituição religiosa, acumulou uma longa história de riqueza possuindo ativos significativos e desfrutando de influência financeira considerável. Um exemplo notável é o investimento de milhões de euros no Vaticano na produção do filme Rockman, que narra a história de Elton John e seu relacionamento com o seu marido David. Este relacionamento é profundamente desaprovado pela Igreja Católica. No entanto, o Vaticano não hesitou em investir cerca de 1 milhão de dólar no filme, visando colher os benefícios financeiros. No entanto, a situação é mais complexa do que parece. A secretária de Estado do Vaticano realiza constantemente investimentos financeiros, incluindo dezenas de milhões no Centurion Global Fund, que, por sua vez, apoia diversas produções cinematográficas em Hollywood. Esses investimentos resultam em retornos financeiros para o Vaticano, que provavelmente não estava ciente dos detalhes específicos de cada investimento, mas aceitou os lucros resultantes. Essa prática demonstra uma aparente contradição entre os valores religiosos da instituição e suas atividades financeiras. O Vaticano, ao buscar lucros em empreendimentos que não estão alinhados com suas crenças, levanta questões sobre a ética e a moralidade de suas decisões de investimento. A história da maçã remonta a Gênesis, que menciona o fruto proibido, mas não especifica qual fruto Deus proibiu Adão e Eva de comer no Jardim do Éden. Eva é tentada pela serpente e acaba comendo a fruta, que ao longo do tempo foi frequentemente associada à maçã. Essa ligação possivelmente se originou na Grécia Antiga, onde a palavra maçã também tinha conotações eróticas e simbolizava o desejo sexual. Essa metáfora associava a fruta à sexualidade de Adão e Eva. A busca pelo local do Jardim do Éden ecoa a busca por respostas em nossas vidas. A história do Éden não apenas marca o início da história humana e da queda, mas também representa o surgimento do conhecimento humano e da autoconsciência. A busca incessante pelo Éden pode ser uma metáfora para nossas buscas pessoais e anseios por compreensão e significado. Assim, a questão persiste. Onde estava o Jardim do Éden? Convido você a compartilhar suas teorias e reflexões sobre o Jardim do Éden nos comentários, pois a busca por esse lugar mitológico continua a nos instigar, fornecendo paralelos intrigantes com nossas próprias jornadas em busca de entendimento. O julgamento póstumo em 897. O Papa Estevão VI orquestrou um dos eventos mais bizarros da história do Vaticano, quando decidiu submeter um Papa falecido a um julgamento póstumo. Foi um episódio que desafia a compreensão, mesmo à luz dos acontecimentos do Vaticano. O Papa em questão era o já falecido Papa Formoso, que havia deixado este mundo meses antes e estava incapaz de se defender ou manter sua honra. Mesmo assim, seus restos mortais foram exumados, vestidos com vestes papais e colocados no trono papal para enfrentar um processo. Um diácono foi nomeado para falar em nome do cadáver e o Papa Estevão VI lançou acusações contra o ex-Papa, como se estivesse confrontando uma pessoa viva. No final desse julgamento absurdo, o Papa Formoso foi considerado culpado de usurpar o papado, ou seja, de tomar o trono papal ilegalmente. Como resultado, todos os seus atos oficiais como Papa foram declarados nulos e sem efeito. Tudo o que ele havia realizado foi desfeito e seu corpo foi desfigurado, tendo três de seus dedos cortados e sendo lançado no rio. A ironia reside no fato de que o próprio Papa Estevão VI, após esses eventos bizarros, foi preso e estrangulado até a morte. Isso deixa claro que o papel de Papa na Idade Média era frequentemente turbulento e perigoso, mais voltado para a política do que para a religião, e muitos Papas tiveram vidas curtas e tumultuadas. O Vaticano historicamente não era estranho ao drama e à violência. Ah, e agora que eu vos digo, obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com os seus amigos. Siga o canal para não perder os próximos conteúdos, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Deixe seus comentários abaixo, adoraríamos ouvir suas opiniões e sugestões para futuros vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí